Onde mora com oito filhos em boca de fumo na Vila Romana, aqui na capital. Ela está grávida de nove meses e a Record mostra pra você. Adriana dos Santos foi presa com várias porções de crack. De acordo com a polícia, ela mantinha uma boca de fumo na própria casa, na Vila Romana, em Goiânia. Eu não estava com essa droga comigo. Principalmente achou dentro de casa. Você sabia que essa droga estava lá? Não. Em 2005, Adriana foi presa por tráfico. Chegou a ficar dois anos na cadeia. A mulher presa já tem oito filhos e está grávida de nove meses. Segundo a polícia, ela se aproveitava dessa situação de aparente dona de casa pra disfarçar a venda de drogas. O traficante, ele está, na verdade, ele está usando outros meios, né? E quanto mais ele não deixar transparecer que ele é traficante, mais difícil é pra polícia identificá-lo. Mas a gente está seguindo essa mudança do hábito do traficante, que está usando mulher grávida, já vem usando há bastante tempo pessoas idosas. A mulher foi ouvida no nono distrito policial e vai responder mais uma vez por tráfico de drogas. A situação nessa mulher é complicada. Mãe de oito filhas, né? Oito crianças já e agora já está grávida de nove meses, né? Já vai pro nono filho, é isso? Já vai pro nono filho e seria traficante na região da Vila Romana. A polícia encontrou lá dinheiro, pedras de craque na casa dela. E em 2005 já havia passado também pela polícia, já foi presa em 2005. Uma pessoa que, infelizmente, não tem o que oferecer em termos de valores, em termos de exemplo, para esses oito filhos. Agora, dentro de pouco tempo, para nove, né? Que o nono filho está chegando por aí. Uma situação nociva. As crianças estão crescendo em um ambiente extremamente complicado. Ou seja, com fortes chances de também reproduzirem o comportamento da mãe. Isso acontece. Muito bem.